Eu disse que era que... Escapou! Falei! O que você falou, Judi? Eu falei que tinha cornice no meio, eu disse. Já, Judi, falou. Escapou, traiu... É pelo histórico, né? É fofoca, Brasil! Ai, 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 fofoca das boas. Primeiro, ó, vamos relembrar o que o Loreto falou depois da apresentação da Rafa na Dança dos Famosos. Isso gerou aí um desconforto tão grande em quem estava assistindo, não só em quem estava assistindo, mas também em quem estava lá no dia, presente na hora, né? No local. Vamos ver. Desconcertante ver a Rafa aqui. Desculpa, mas é desconcertante porque vem várias memórias, né? A gente estava aqui quando a gente se conheceu. E a Rafa me ajudou na minha preparação do Luiz Lourenço. Tem coisas que eu levo até hoje do Luiz Miguel, que ela me apresentou. E é muito bom a gente poder se amar não estando junto, sabe? Eu tenho admiração, respeito. Ai, desconcertante. Mostramos tudo isso ontem, mas eu quero repetir. Quero que você veja a reação da Rafa Kalimann. Olha a cara dela. Gente, olhem a cara dela. Olha a cara dele, apaixonado. E olha a cara dela assim, ó. Olha essa pessoa quando perde o ônibus. Ela tá com o cara de nojinho. Cara, quando a gente chega no ponto e o ônibus acabou de passar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pois bem. Como foi adiantou os rumores de que ela teria terminado o seu namoro com José Loureto por causa de traição do ator, ganharam força. Querem ver os comentários do Instagram? Não, pode rodar. Coloca os postes. Vai lá, Cole, lê pra gente. Aí, ó. Cadê? Abre aspas. Tá aí, ó. Abre aspas. A Rafa precisa passar um tempo sozinha. Quando ela estava com ele, falou que ele era o amor de infância dela. Só ficou seis meses com ele. Depois terminou e agora já está com outro. Fecha aspas. Bom, se ele traiu ela, ele bem que fez e fazia a fila andar, né? Mas agora vocês se preparem para a resposta da amiga da Rafa Kalimann. Abre aspas. Pelo menos ela esperou o relacionamento acabar para se envolver com outra pessoa, né? Dele, já não podemos dizer o mesmo. Fecha aspas. Babado, gente. O que é isso? Mas assim, o histórico do Zé Loureto não deixa a gente defender. Foi na época da novela, né? Qual novela? Ele estava fazendo o Pantanal. Espera aí que eu já volto. Foi? Com a mura? Espera aí que eu já volto. Não, mas não quer dizer que foi com ela, né? Não, ele fazia papel... Ah, não, não era com a muda. Não era com a muda. O papel dele era com a... Esse, com a outra. Como é que era? O outro foi embora, o louco. Como é que ele foi? Não sei. Mas quem que era o pai romântico dele na Pantanal? Não era a muda. Na verdade, ele não foi com o pai romântico dele, foi com uma pessoa do elenco. Então, do elenco. Do elenco. Será? E quem era essa pessoa? Vou saber eu. Podemos falar que não sabemos. Sou uma cobra. Trouxe um presente para a Rafa Kalimann. Ai, Cole, foi buscar. Minha nossa! Caramba! Bom, pelo histórico do Zé Loreto, eu não me arrisco falar nada. Para com esse diabo. Não me arrisco falar. Não sabemos de nada também. Foi amiga da Rafa que falou. Jogou em direto. Aqui, ó. Usa quem quer. Eu já tinha lançado isso aí e a Júlia falou que existia suspeitas de traição. Se a carapuça se servir na sua cabeça, coloque, use. Não é? Né? Pois é. Agora é o seguinte, ó. Vamos dar de assunto. Olha a carinha dela. Coitada. Olha a cara dela, gente. Olha a cara dela. Agora sim, eu quero saber de vocês. Quanto vocês pagariam por um chiclete mais caro? Ui, que nojo! Cuidado, eu que nem de graça. Não, pai, nem de graça. Ui, que nojo! Tá bom, tá bom, calma. E se...